Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. Põe a freios, alínea, modélida, discórdia, evitando a paixão, que nos leve o olhar e o defenda da vaidade e de toda ilusão. Sejam puros os seres no íntimo, dominando os instintos do mal, evitemos orgulho reverendo, empoderando o impulso carnal. Para que no final deste dia, quando a noite em seu curso voltar, há vestimentes e puros possamos sua glória e louvores cantar. Glória ao Pai, ao Seu origem, e ao Espírito Santo também. Suba os três do novo ano e o universo, hoje e sempre, nos séculos, amém. Despertai o vosso poder, ó nosso Deus. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Despertai o vosso poder, ó nosso Deus. Vós que a José abacentais, qual um rebanho. Vós que sobre os querubins vos assentais. Aparecei cheio de glória e esplendor. Ante Efraim, e Benjamim, e Manassés. Despertai o vosso poder, ó nosso Deus. E vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo. E sobre nós iluminai a vossa face. Se vontades para nós seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo. Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes o pranto corpioso. Para os vizinhos somos causa de contenda. De zombaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo. Que sobre nós iluminai a vossa face. Se vontades para nós seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira. E expulsastes as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o terreno. Lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra. E os cedros do Senhor com os seus ramos. Até o mar se estenderam seus sarmentos. Até o rio seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruíste sua cerca? Para que todos os passantes a vendimem? O jabalim da mata virgem adequaste. E os animais do descampado nelas passem. Vontai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao elemento que firmastes. E aqueles que a cortaram e a queimaram. Vão perecer ante o furor de vossa face. Pousai a mão por sobre o vosso protegido. O frio do homem que escolheste para vós. E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo. E sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despertai o vosso poder, ó nosso Deus. E vinde logo nos trazer a salvação. Pública em toda a terra. As maravilhas do Senhor. Dois graças, ó Senhor, porque estando irritado, A calma-se a vossa ira e, enfim, me consolasteis. Eis o Deus meu Salvador e confio em nada teu. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Amém. Invocai seu santo nome, anuncia as suas maravilhas. Entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus que fez prodígios e ponteitos. Invocai em toda a terra suas grandes maravilhas. Peço, tá cantando alegres habitantes de Sião. Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exultai no Senhor, nossa força. Amém. A pelira suave estocai, na uma nova soai a trombeta, na magia, na festa solene. Porque isto é costume de acord, um preceito do Deus de Israel. Uma lei que foi dada a José, quando o povo saiu do Egito. Eis que ouço uma voz e não conheço. Aliviei as tuas onças de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na rústia me enclamaste e te salvei. De uma nuvem trovejante te falei. E junto às águas de Meriba te provei. Ouvi meu povo, porque vou te advertir. Israel, assim quisesse me escutar. Em teu meio não exista um Deus estranho. Nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor. Que na terra do Egito te arranquei. Abre bem a tua boca que eu te sacio. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que ele seguisse em seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse. Que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilhariam. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exaltai no Senhor. Nossa força. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É servindo a Cristo dessa maneira que seremos agradáveis a Deus e teremos a aprovação dos homens. Portanto, busquemos tenazmente tudo o que contribui para a paz e edificação de uns pelos outros. Música Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. Nas vigílias suspiro por vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Anunciai ao vosso povo a salvação. E perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador. Na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos. Os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos. E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, o nosso pai, de concedermos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor. Em santidade e em justiça diante dele. Enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do Altíssimo Menino. Amém. 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 Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciai ao vosso povo a salvação. E perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados. Bendigamos a Deus, nosso Pai, que protege os seus filhos e filhas, e não despreza suas súplicas. E peçamos-lhe humildemente. Nós vos damos graça, Senhor, porque nos iluminaste-as por meio de vosso Filho, Jesus Cristo. Concedem-nos a sua luz ao longo de todo este dia. Que a vossa sabedoria hoje nos conduza, para que andemos sempre pelos caminhos de uma vida nova. Ajudai-nos a suportar com paciência as dificuldades por amor de vós, a fim de vos servirmos cada vez melhor na generosidade de coração. E iluminai, Senhor, nossos caminhos. Dirigi e santificai nossos pensamentos, palavras e ações deste dia, e dai-nos um espírito dócil às vossas inspirações. E iluminai, Senhor, nossos caminhos. Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Ate Doste, Vies in Celis Santificentur Nome Tu Ate Doste, Vies in Celis Santificentur Nome Tu Vies in Celis Vies in Celis Santificentur Nome Tu Ate Doste, Vies in Celis Vies in Celis Santificentur Nome Tu Vies in Celis Santificentur Nome Tu Vies in Celis Santificentur Nome Teres Libera-nos, amor. Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei-nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor de vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Pai, Tu que és a mulher por excelência, A quem é primitivo a serpente e teme, Porque Tu és a Mãe do nosso Redentor Jesus Cristo. Aquele que esmaga a cabeça da serpente, Defende-nos das ciladas do demônio.